Olá, olá pessoal, beleza? Tudo bem? Tudo certo? Olha só, nesse vídeo aqui eu quero mostrar pra você uma forma bem simples e definitiva pra você que precisa ou quer excluir de vez, excluir aí o seu Instagram, sua conta de Instagram. Por algum motivo você quer excluir a conta e não sabe como. Então chegou aqui no lugar certo e eu vou mostrar pra você agora como excluir. Chegando agora aqui no canal, olha só, eu quero te convidar primeiro, antes de tudo, de mostrar tudo como você faz. Eu quero convidar você, claro, a se inscrever. Clica aí, se inscreve no canal, ativa as notificações e deixa o like já se eu conseguir te ajudar aí de alguma forma. Deixa um like pra você ajudar o canal também, tá? E olha só, por algum motivo você quer excluir tua conta. Eu também vou mostrar agora aqui, já vou aproveitar e vou excluir a minha, inclusive. Vou deixar conta, o meu Instagram, o link do Instagram novo meu, tá? Aqui na descrição, pra que você vá lá e me siga e receba sempre conteúdo exclusivo lá nos stories, lá no meu Instagram, que todo dia tem coisa nova. Então vai lá e segue. E o motivo do qual pra mim é porque um tempo atrás, uns 5 anos atrás, mais ou menos 3 anos atrás, eu acabei sendo excluído lá no Facebook, numa BM minha, no caso. Uma BM minha foi excluída, teve os seus anúncios rejeitados e tudo mais, eu persisti, persisti e tal e acabou banindo de vez. E o pior de tudo é que eu acabei esquecendo a login e sem aquela conta que eu tinha lá de gerenciamento de conta lá do Facebook. Acabei esquecendo, perdendo, ou seja, resumindo, minha conta do Instagram não serve mais pra nada, pra colocar em anúncio, pra nada. E como eu utilizo muito pra anunciar no Facebook, fazer anúncios e vendas online, pra mim então essa conta já não tava mais servindo, porque mesmo que eu mudasse o nome, trocasse, fizesse qualquer outra coisa, eu não conseguiria mais usar ela pra anunciar. Então, chegou num momento que eu pensei, bom, então vou excluir ela aí, fazer uma conta nova e começar do zero e vamos lá. Então é esse o motivo no meu caso. Comenta na descrição qual é o motivo que leva você a excluir tua conta do Instagram aí pra nós saber. Tá? E agora vamos lá pra tela do celular, que essa é a forma mais simples agora, prática, pra você excluir tua conta. Vamos lá. Muito bem, olha só, tô com a minha conta do celular aí do lado aqui, ó, já tô com a minha conta do celular aí. Faz o seguinte, vai na conta do Instagram, tu já clica ali na tua foto, clicou na tua fotinha ali, vai lá em cima nos hambúrguer, lá em cima, nos três risquinhos lá em cima, clica lá. Você vai aqui, ó, configurações e privacidade, tá ok? Próximo passo, central de contas, é o primeiro item ali. Chegamos aqui, tá? Aqui, pessoal, você tem que verificar se tua conta tá vinculada a outras contas pra já excluir essas contas que você não quer remover junto com ela, tá? Então você vai descer aqui embaixo, vai vir em contas, analise as contas, ó, central de contas aqui, ó. No meu caso, eu tenho algumas outras contas que estão vinculadas à minha conta ali padrão. O que eu vou fazer? Eu preciso remover essas contas aqui, ó, vou mostrar aqui na prática. Essa é a conta primeira que tá aqui que eu vou remover, tá? Que eu quero excluir. Então essas demais aqui, ó, eu já vou tirá-las daqui, ó, tá? Então, ó, vou tirá-las daqui, tá? Pra mim não perder essas contas, só vou tirá-las desse gerenciador aqui, beleza? Vou tirar isso aqui também. Você vai fazer isso se você tiver mais algumas contas vinculadas. Se você entrar aqui dentro e não tiver nada, você já vai pro próximo passo, o qual eu já vou mostrar pra vocês, tá? A página, né? Então eu também vou tirar essa página, vou desvincular a página daquela conta do Instagram. Pronto, pessoal, agora ficou só a conta aqui do qual eu quero excluir definitivamente. Então, no caso não é bem definitivamente, né? Só vou achar aqui, ó, dados pessoais. Você vai clicar em dados pessoais. Você vai clicar aqui e aqui vai ter, ó, propriedade e controle da conta, desativação ou exclusão. Desative temporariamente ou exclua de forma permanentemente suas contas. Clica aqui. Aí, esta é a conta que você quer excluir, né? Então, clica aí e chegamos aqui num determinado momento que você vai ter, vai fazer a sua escolha. Aqui, se você escolher deixar marcada essa primeira opção aqui, a desativar a conta, vai desativar temporariamente, ó. Significa que o seu perfil ficará oculto, no teu caso. No caso de algumas pessoas que querem deixar oculto, né, essa conta do Instagram, não quer que ela apareça mais, ó. Deixar oculto até que você reative por meio da central de contas, fazendo login no Instagram. Ou excluir a conta. A exclusão da conta é permanente. Quando você excluir sua conta do Instagram, seu perfil, fotos, vídeos, comentários, curtidos, seguidores serão removidos em carácter permanente. Se quiser apenas fazer uma pausa, você poderá desativar a conta temporariamente. Você vai marcar, no caso do intuito desse vídeo, é excluir a conta. Você vai clicar aqui em excluir a conta. Você vai dar um continuar. Eles pedem, né, o motivo do qual que você quer. Eu vou colocar outra coisa mesmo. E aí, você simplesmente vai clicar aqui, então, em continuar. Vai chegar agora aqui o momento que você vai ter que colocar a tua senha. E é isso, pessoal. Olha só, eu tentei colocar a minha senha aqui, não deu certo. Não lembro da minha senha, no caso. Vou deixar isso pra fazer depois. Eu colocar a minha senha aqui. Só colocar a tua senha ali, dar um continuar e pronto. Tá ok? Vai estar sendo excluída a sua conta. Observação, pessoal. Olha só. A tua conta não é excluída na hora. Ela é permanentemente, tá? Você tem 30 dias pra se decidir se realmente quer deixar, opa, deixar que ela seja excluída definitivamente, tá? Se durante esses 30 dias você acabou, passou 10 dias, 15 dias, você acabou entrando, fez o login, entrou novamente na tua conta, tudo volta lá, tudo volta normal como estava. Sua conta já se reativa, tudo volta a funcionar normal, tá? Você já não é clicou ali e a conta é excluída totalmente, tá? Ela tem 30 dias. Agora, caso passou 30 dias, você não entrou mais na tua conta, ela sim, aí é limpada. Tudo a tua conta, você realmente excluiu ela. Você vai tentar acessar, ela não existe mais. Agora, durante esse período de 30 dias, em algum determinado tempo que você entrar na tua conta, ela reativa e volta a funcionar tudo normal aí, tá? Então, fica essa observação aí pra você que tá tentando excluir, se acaso você acaba entrando novamente, ela ser reativa, você tem que fazer todo o passo a passo pra excluir de novo, se caso você quiser, tá ok? E se, claro, você se arrependeu também, né, de ter excluído, você tem 30 dias pra voltar lá, reativar e voltar a usar sua conta, tá ok? Então, espero ter ajudado de alguma forma. Se inscreve no canal e aguardo você no próximo vídeo. Fui! E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma